Bom, vamos falar sobre as noivas vintage ou retrô. A noiva retrô ou vintage, ela tá sempre inspirada em quem? Nas divas. Se você é uma delas e se você ficou curioso pra saber mais, assiste comigo esse vídeo. Vamos lá? Vamos falar sobre noiva retrô, noiva vintage. Elas saíram das décadas de 20, 30 e 40. São as décadas que elas mais se inspiram pra montar o seu estilo, o seu casamento. Normalmente os cabelos dessas noivas são bem polidos e bem glamurosos, assim. São penteados mais glamurosos ou ondas mais glamurosas, mais sensuais. Tudo depende da época, da data, da época que ela tá escolhendo se inspirar. Elas se inspiram muito nas pin-ups, lógico, porque esse estilo bem retrozinho, elas admiram muito. Então, na maquiagem, a pele muito bem feita, o olho em estilo gatinho, com o côncavo marcadinho, cílios e um batom vermelho é o clássico das noivas vintage. Os vestidos, eles podem ser tanto brancos como off-white ou rosê também, elas usam bastante. Tem muita flor, é... flor de tecido, as noivas estilo vintage usam muito, muito, muito tecido. ou casquete no cabelo, se o cabelo é curto das noivas também. Normalmente os cabelos são mais curtos chanel, as noivas gostam bastante desse estilo, essa noiva retrô. Ela, nos vestidos, não deixa de ser um estilo romântico, tá? Porque é romântico, traz todo aquele romantismo dessas décadas todas. E o que mais? Outra coisa, elas procuram às vezes, na grande maioria das vezes, trazer pro casamento, um pro vestido e tal, pro estilo, um toque diferente. Por exemplo, é um vestido que pode conter um broche da avó, um acessório diferente, ou mesmo um vestido refeito, ou o vestido da sua mãe, o vestido da sua avó, elas têm muito disso, a noiva estilo romântica, ou até um vestido de brechó. Não sei nem se eu já falei isso. Elas gostam muito de vestido antigo, lógico, tudo que é antigo. Isso é legal porque na própria decoração do seu casamento, você pode usar todo esse estilo mais antigo, como uma penteadeira dessa, por exemplo, pra fazer seu making of, suas fotos, e até no próprio casamento. Bom, esse é o estilo retrô ou vintage, como quiser dizer, e é um estilo muito procurado nos salões hoje, tá muito na moda, e normalmente essa noiva sabe bem o que quer também, ela não tá preocupada com a opinião dos outros em relação de ser diferente ou não. Certo? É isso. Eu espero realmente ter esclarecido essas dúvidas sobre esse estilo. Se você ainda não viu o seu estilo, espera que vai ter no próximo vídeo. E alguma dúvida? Escreve nos comentários. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo. Não esquece de se inscrever se não é inscrito. E até a próxima. Tchau. Próximo domingo. Tchau, tchau.